Voltamos com o Tudo Posto de hoje para a hora mais gostosa, mais saborosa do nosso programa. A gente está na cozinha, é hora da culinária. Então, Roberto, o que está com a gente aqui? Como é que está, Rafael? Roberto, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado, obrigado. Hoje, o que é que a gente tem aqui? Mostra no detalhe aí, ó. Tininhas de frango, olha que delícia, gente. Crocante, você vai aprender a dar essa crocância. E para acompanhar, tem um molhinho todo especial feito com mostarda de mel, é isso? Isso, com iogurte. Iogurte? Iogurte, mostarda de mel. Exatamente. Uma combinação tranquila, mas também muito boa para combinar com esse frango, viu, Rafael? Como que a gente prepara isso? Olha, muito fácil. E aí você vai poder usar tanto para a sua casa, como para um evento, para a sua festa. Usa a imaginação. Olha, eu estou vendo aqui que é para a receita, para preparar o frango. É frango, naturalmente, né? É frango, cortado em tirinhas, né? Está aqui, tá? Já trouxe todo cortadinho. Compre o peito do frango? Uma faquinha bem afiada, você tira ele do osso e vai cortando, tá bom? Geralmente é meio quilo, é isso? Isso, meio quilo. Para render legal também. É, isso. Um dente de alho amassado. Aqui, bonitinho. Uma colher de chá de páprica picante. Isso é a gosto, tá, gente? Tem gente que não gosta, né, Roberto? Então, mas aí você pode substituir, tirar. Olha, há pessoas que gostam páprica sem ser picante, que ela não é tão forte, tá? Você sabe que colorau também é gostosinho, ali dá uma corzinha, porque eu gosto da cor também, né? E aí você pode usar aquilo que a tua imaginação permitir. Até um caldinho de frango, alguma coisa assim. O sal a gosto. Isso. Chimichubi. Isso. Ok, perfeito. É um sequinho, tá? É um sequinho, tá jóia. Vai hidratar depois dele ou não? No próprio tempero. No próprio tempero, tá bom. Duas colheres de sopa de vinagre, uma colher de sopa de água. Então, vamos lá. Isso, vamos lá? Ok. Facinho. Vou temperar o nosso frango. Primeiro temperar o frango, tá, gente? Isso aí. Isso, tá. Agora, o que que é bacana? Temperei o frango, eu tenho que deixar esse frango marinando pelo menos umas duas horas na geladeira. Tem, tem, porque toda carne, ela precisa que o tempero faça aquela combinação, aquela conversa, né? Não é bom uma conversinha? Então, é tudo de bom, tá? Essa conversa é ótima. É a conversa do frango com os temperos. Isso. Aí vão falar assim pra mim, Roberto, mas você tá pondo vinagre e água. Qual é a ideia da água? É quebrar um pouco do vinagre, não ficar tão ácido, né? Então, já deixa eu tirar pra você. Você pode fazer a gentileza. Então, a ideia aqui, qual é? Eu vou temperar o frango da maneira que eu achar mais interessante. Trouxe sugestões de temperos, porém, você vai fazer daquele seu jeitinho. Tá bom. Daquela maneira que você acha que fica bom e tudo mais. Uma pergunta de uma outra substituição. Vamos lá. Serve pra fazer com peixe? Serve. Com certeza. Com tirinhas de peixe? Com tirinhas de peixe. Tá bom. Tá? Vocês viram que eu já misturei, mas eu já tenho aqui. Já tenho preparado. Você sabe que eu já tenho aqui. Porque não dá pra esperar duas horas, né? E aí você vai notar o quê? Olha, ele já marinou. A cor até ficou um pouquinho diferente. Tá? E o tempero já pegou. Eu preciso disso. Tá? Porque o gostoso desse frango é isso. Tempero, sabor. Tá? Ok. E aí vai precisar do quê? Vamos lá. O frango, ele já tem essa umidade natural. Mas pra empanar, eu preciso colocar ovo nele. Tá? Eu vou partir aí de um ovinho batido. É um ovo? Um ovo. Um ovinho. Um ovo. Aqui eu nem vou colocar tudo porque eu tenho menos frango, tá, Rafael? Quantidade menor. Isso. Mas pra meio quilo um ovo daria? Um ovo dá, dá. Não exagere, tá? Porque eu só preciso dar um algo mais de umidade pra que essa farinha, ela realmente chegue no ponto que eu preciso. Ó, enquanto o Roberto já tá temperando aqui, desse ladinho aqui pertinho de mim, a gente já tem a panela com óleo, perfeito? Subiu um pouquinho mais de temperatura? Subiu um pouquinho aqui, pra gente chegar... Ó, o óleo já tá se aquecendo aqui, certo? Isso. Temperatura tem que ser muito quente? Não, não pode ser muito quente. Ah, não pode? Não pode. Porque como é um frango fino e o peixe também, por exemplo, né? Então ele tem que dar uma leve cozida e fritar. Então se eu colocar muito quente, talvez fique faltando, né? Aquele fogo que falta ali. Tem muita gente que pede essas tirinhas, né? Dá. De frango em restaurante. Com certeza. Eu sou um deles. Petisquinho, né? Petisquinho, eu adoro. É frango, peixe, né? Poxa vida, tá? E aí é uma sugestão, né? Vou receber uns amigos em casa, já deixo tudo preparadinho, deixo até o olhinho ali tudo, o molho, e depois é só fritar. Dá pra fazer um cardápio e botequinho em casa. Dá, opa, eu admiro. Ó, o ovo, então, perfeito, já foi ali. Ó, agora vem um outro segredo aqui, Rafael. É a farinha. Que farinha é essa, Roberto? Então, é uma farinha, ela é uma farinha de rosca mesmo, tá? Só que ela é mais grossa. E é isso que vai dar crocância. É por isso que dá crocância? Exatamente, tá? Tem no mercado? Tem no mercado. Com facilidade? Com facilidade. Eu já vi essa crocância ser dada com aquela farinha de milho. Ok, também. A farinha também é aquela mais, é, parece uma, é um bijuzinho, né? Isso. Que o pessoal fala, isso, né? O pessoal quebra, craquela, né? Quebra bem. Isso. Também. Mas acho que dá diferença no sabor, não é? Essa fica mais, perdão, essa fica mais gostosa. Ah, tá bom. Tá? E há pessoas que não gostam muito da farinha de milho e tal. Olha, um outro segredinho aqui. Além da farinha ser, dessa, ter essa crocância, eu preciso realmente empanar de que forma? Apertando aqui a farinha, ok? Pra que essa farinha realmente faça a aderência no frango e eu tenho resultado e essa farinha não solte, né? Tá, perfeito. Tá, ó aqui, olha, facinho, né? Olha o cuidado, então, pra empanar, gente. Tá. Se eu for fazer e fritar depois, o ideal é que você coloque num recipiente entre plástico. Não coloque um sobre o outro. Por que, Roberto? Porque a umidade pode tirar... Entre um e outro pode tirar. Pode tirar. Sabe quando você faz uma camadinha, um plástico... Então também não põe na geladeira? Eu coloco na geladeira. Ah, põe na geladeira. Põe na geladeira, mas entre plásticos. Entre plásticos, tá? Então você pode adiantar essa etapa, coloca entre plásticos, um potinho com tampa, bem com cuidado, né? Na hora fritou, serviu tranquilamente. Aqui seria só fritar? Só. Tá, perfeito. Então, ó, o frango praticamente tá pronto. É claro que depois ele vem, então, pra panela aqui com óleo, tá certo? Exatamente, olha aqui. Mas o grande segredo é esse, olha, eu dou uma apertadinha, tá? Tá certo, tô vendo aí, ó. Roberto, posso fazer com a mão? É lógico que pode, né? Muitas pessoas vão perguntar assim, né? Vem casa, vem casa. Estamos vendo o Roberto trabalhar com garfo e tudo. Mas pode, pode sim, viu? Vou falar isso antes de guardar a minha mão aqui, Roberto. Isso. E aqui, Rafael, eu já tenho, então, o nosso frango aqui já bonitinho. Tá certo. Tá, que eu trouxe já até empanado, tá bom? Você vai fritar esse? Posso fritar? Pode, vai lá, então. Vamos lá. Já tá bom o óleo? Já, olha lá. Tá, tá certo. Então, só lembrando, então, aqui eu tenho que dar aquela leve cozida no frango e deixá-lo fritando, tá? Aqui de manhã eu cheguei, o pessoal veio, tava procurando o que é esse aroma que o Roberto trouxe logo cedo, né? Ou o perfume que tá tomando conta aqui do estúdio, gente. É, muito bom. É dos temperos, né, Roberto? Exatamente. E aquele tempero que você gosta é aquele que realmente vai ficar bom, tá? É, isso aí vai mudar, gente, de gosto pra gosto. Vamos fazer o molho? Vamos. Tá. Na verdade é só misturar. E aqui? Tranquilo? Você me ajuda a fazer o molho? Eu te ajudo? É, ué, você tá aqui na cozinha. Deixa eu ver, ó. O molho, então, ó. Você me ajuda aqui, ó. Um copo de iogurte. Isso. Perfeito. Aquele que você comprou no mercado, nada difícil. Tá. Mel. Eu gosto de mel de boa qualidade, tá? Só colocar aqui? Você faz a gentileza. Então tá. Mel. Mel. Quanto de mel vão... São duas colheres de chá. Duas colheres de chá de mel. Tá. Perfeito. Mostarda é também outro, algo meio que a gosto, né? Tá, opcional, né? Eu coloquei uma colher de chá e como sugestão, tá bom? Tá. Posso colocar o sal aqui? Você coloca o sal agora, então, pra eu não errar no sal? Não, isso. Porque se não, pessoal, ninguém vai comer aqui. Só mexer? E agora é só mexer. Então, olhem só. Aí é uma sugestão, Rafael. Poxa, o molho de iogurte eu posso combinar com tantas coisas. Posso colocar ervas, né? Eu trouxe o mel com a mostarda porque eu já temperei o frango com o chimichurri e tudo mais. Então eu procuro sempre fazer o quê? Uma combinação de modo que eu tenha aí os sabores de tempero, sabores de ervas, mas buscando alguma coisa além, né? Nossa, que fácil de fazer esse molho, Roberto. Muito fácil. Esse molho também vai estar pronto antes, né, Rafael? Tá certo. Então, eu gosto muito de preparar dessa forma, sabe? Seja pra receber em casa, pra um evento, ou seja, quando o evento começa, tudo já tem que estar encaminhado. Tem que estar pronto, né? Né? Posso, então, preparar antes e levar pra geladeira? É, geladeira. Sempre pensar num pote com tampa. Deixa eu só provar o molho aqui, ó. Por favor. Não sei se de sal, talvez tenha que colocar um pouquinho mais. Ele é um molho meio agridoso, pra você mais sal. Isso, obrigado, Rafael. Vocês viram que a fritura aqui, ela é rápida, porém, nada de fogo muito alto, viu, Rafael? Acho que agora ficou bom, hein? Perfeitinho. Vamos comer, gente. Deixa eu aproveitar que tá quentinho o negócio aí. Não quero perder. Ó, o legal também que o Roberto trouxe pra gente, são as formas de apresentação que você pode usar pra servir isso pros seus convidados. Olha aí, ó. Opa. E aí você tem os potinhos, você pode comer com garfinho, com palito. Caprichado, hein? Caprichado. E é lógico que o ideal é aquecido. Ó, fingers food, perfeito. Isso. Ó, pequenininho aqui, perfeito. Fica bem legal. Assim? Isso. Tá quentinho, hein? Agora! E aí, pessoal, variem nos sabores, nos temperos, no molho. E você vai só ganhar com tudo isso, né, Rafael? Ai, é bom, Roberto. É bom demais isso. É bom demais. Tá? Olha, pra mim, os temperos estão ideais. Ah, que bom. Uma sugestão aí pra você fazer, pra você ter... Tem ideia de quanto a gente investiu com isso aqui na gás? Poxa vida, olha, é muito pouco, Rafael. Meio quilo de frango... É, a questão do frango também. De frango, é, o frango. O restante realmente é tudo de bom, viu? Roberto, valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Ó, a receita vai estar no nosso Facebook também. Lá também tem o contato do Roberto Kis. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez, então. Obrigado, meu irmão, Rafael. Pra vocês todos, Brasil, muito obrigado pela presença, pela companhia. Amanhã, 10 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Tudo Posto. Espero que a Maria esteja com a gente, né? Poxa vida, né? Melhoras, Maria Cândida. Melhoras, até amanhã. Beijos pra todos vocês, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.